O Palácio do Planalto marcou para a segunda-feira, às duas e meia da tarde, a despedida de Fernando Haddad. O ministro da Educação deixa o governo para sair candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. No dia seguinte, a presidente Dilma dará início à reforma ministerial. O ministro da Ciência, Tecnologia e Tecnologia, Luiz Mercadante, vai para a pasta de educação assim que sair, trocar, se afastar, o Fernando Haddad. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Raup, substitui Mercadante na Ciência e Tecnologia. Numa iniciativa inédita, de 10 mil páginas na internet, deixaram de funcionar hoje. É um protesto contra o Congresso dos Estados Unidos de impor controle ao conteúdo da rede mundial. O protesto teve adesão das principais empresas de internet americanas. Durante 24 horas, páginas como a da Enciclopédia Online, Wikipédia, ficaram bloqueadas. Outras mostravam uma tarja preta, como o Google e o WordPress. As empresas criticam dois projetos de lei defendidos pela indústria do entretenimento, principal vítima da pirataria na internet. Se aprovadas, as leis tornariam obrigatório o bloqueio de sites que forneçam informações sobre conteúdo ilegal. Já as empresas online concordam que deveria haver um controle mais rígido do conteúdo, mas afirmam que as leis, na forma como estão, atingiriam a liberdade de expressão e o funcionamento da internet no mundo inteiro. Quer comentar esse último assunto? Eu acho que esse é um tremendo tema. O tema sobre a regulamentação do uso da internet, não só do ponto de vista de propriedade intelectual, como está sendo questionado, mas como qualidade de informação, forma de uso da informação, como você deve respeitar documentos que são sigilosos. Por exemplo, essa questão do Wikileaks, que é a ideia de você tornar público um documento que é secreto de um governo, de uma instituição, que não liberou o documento. Por um lado, ele é comemorado como liberdade de expressão, de comunicação e de informação. Mas, por outro, ele, no meu modo de ver, de alguma maneira, ele legitima um crime, porque esse documento foi contrabandeado, foi roubado, ele saiu de um lugar de maneira não lícita. E ele entra na rede e ganha uma conotação ou outra. Eu vejo isso como problemático, não só, de novo, para a questão de propriedade intelectual da música, de produção cultural, de maneira geral, mas do ponto de vista de sigilo, garantia das informações pessoais, o direito à privacidade. Esses grandes mecanismos de busca, no fundo, eles têm, de maneira autorizada ou não, um controle sobre a sua vida, que é impressionante. Isso está fora da regulamentação. Não vai ser de maneira tradicional, porque isso não regula domesticamente, nacionalmente. Mas, do ponto de vista, vamos dizer, de uma nova economia que surge, ela tem que ser baseada, vamos dizer, em princípios mais ou menos, vamos dizer, respeitáveis, do ponto de vista da privacidade, do direito individual. Eu acho que tem um grande tema que está sendo colocado aí. Eu, rapidamente, é uma notícia anterior, a questão lá da reforma ministerial. Eu espero, eu rezo, que ocorra uma reforma e que dê eficiência administrativa ao governo. Afinal, a inflação disparou, o crescimento econômico caiu, a nossa estrutura neocolonial de exportações continua muito alta e o PAC é um grande fracasso. Então, eu espero que essa reforma dê, realmente, sangue novo ao governo e que, finalmente, a presidente assuma esse governo com a sua cara e o país volte a andar, porque o primeiro ano da administração foi muito ruim. Não, e com uma lista de gente sendo afastada... E fóruns que estão em suspenso, o Pimentel, até agora, não explicou, o Negromonte disse que os companheiros do partido dele não têm currículo, têm ficha corrida, o que é muito legal, você tem um partido que se trata dessa forma e tal. Temos problemas mais recentes agora, envolvendo o ministro da Integração Nacional e seu apreço especial para a sua cidade, Petrolina, e para toda a família Coelho, que é uma família extensa. Então, eu espero que, finalmente, que a reforma dê agilidade e o governo comece. Olha, gente, só para dizer que nós localizamos aqui a fala do ministro da Saúde, dizendo da questão do crack no campo, mas não deu tempo de montar e chegar a tempo aqui, eu fico devendo amanhã, vocês assistem cá, amanhã a gente coloca a fala do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falando que existe aí uma certa indução do uso de crack no campo para turbinar aí a força de trabalho. Então, a gente fica devendo. E aí seria bom somar, que providência o governo tomou em relação a isso? Está certo. Porque a acusação tem de levar a um procedimento governamental em relação a isso. É, talvez seja até uma coisa que eu prometo aqui, que a gente vai exibir, mas durante o dia a gente tenta apurar qual a providência que vai ser tomada com relação a isso. E só para encerrar, uma frase aqui de um último tuiteiro falando sobre a família Coelho, ele diz, família Coelho naturalmente é extensa. O nosso boa noite especial de hoje vai para o oficial da guarda costeira italiana, Gregório de Falco, agora famoso pela descompostura passada no capitão do navio Costa Concórdia, Francesco Schettino. Uma frase da Bronca, que foi destaque nos veículos de comunicação do mundo inteiro ontem, já está estampada em camisetas e páginas da internet, numa clara demonstração de admiração dos italianos com a atitude, pela atitude do De Falco. Um internauta postou no Twitter, são homens como De Falco, que deveriam estar governando. Vamos lá, vamos ver. Um internauta postou no Twitter, é um internauta aqui, é um internauta aqui, é um internauta que costa o mar? Um internauta aqui, é um internauta aqui, é um internauta aqui.